Bom, vai, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Você tá afim de receber na sua casa ou no seu trabalho o jornal mais ágil e irreverente da cidade? Ó, Jornal da Tarde, tá? Aquele que trata a notícia da forma que você gosta, sem puxar saquismo político. Aquele jornal que vai direto ao assunto. Se você tá afim de assinar o jornal com uma maturatura durante três meses, você vai pagar 15.600 cruzeiros ou então duas parcelas de 8.340. Você vai receber em casa ou no trabalho o Jornal da Tarde. Além disso, assinando o Jornal da Tarde, você fatura esse cartão aqui. É a chave da cidade que lhe dá direito a descontos em restaurantes, teatros, lojas, um monte de desconto. Tudo o que você sempre sonhou. Além disso, você vai ficar muito bem informado porque ele traz todas as notícias e também a listagem com todas as lojas que anunciam no sábado de manhã no Shop Tour. Notícia e toda a listagem de lojas do Shop Tour só no Jornal da Tarde. Assine o Jornal da Tarde 858-9000.